Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Exames realizados pelo DM do Botafogo constataram um edema muscular em Rafael, que saiu lesionado ainda no primeiro tempo do jogo contra o São Paulo. O lateral será desfalque contra o Internacional no próximo domingo, informa a coluna do Vene do jornal O Dia. O problema na coxa não foi grave e por isso, o clube trabalha para que o lateral direito retorne contra o Fluminense, dia 23 de outubro, no Maracanã, pela trigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Rafael deve voltar a treinar já nesta semana e será preparado para o Clássico. Sem Rafael, Luiz Castro pode ter problemas para a posição para a partida de domingo próximo, já que Sarávia sentiu um incômodo muscular no aquecimento do jogo passado, e Daniel Borges estava ainda no processo de transição. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.